O que é o modo de transmissão? É o modo anti... Anti-StreamSnap? Sim, pá, mas mesmo assim vou levar StreamSnap na mesma, portanto, qual é a diferença? Vai ser a mesma merda. Eu quero ver que eles saibam que sou eu que os batei. Eu acho que isso aparelho aparece no do deles no track, não. Não, é suposto aparecer no dele. Ai, ai, ai. Acho que só não aparece no gajo que está a streamar. Ai, que merda. Quando começar o jogo eu seria vizinho, tá ok. Tu não sabes mesmo o que é que são, Tiago? O que é que esse gajo estava aí a fazer? Não sei. Estou tomando as setas na pinha para pareceres um unicórnio. Estou aqui o Morty. Are you dead? Do you want to play? É, porque está no inferno ai, só se está assumindo. Agora vai ver o Morty. Por favor, por favor por favor, se não me enxame a missão. E eu estou a jogar aqui? Olha, Ст Kann, estou aqui a gente. Olha, estou aqui a pescação, cara! Estou aqui, estou aqui a pescação. Ah pois ta Ai que morte Ah não posso chegar aqui Eu vou continuar a jogar Então já entrou mais gente O Morty entrou O Morty entrou O Morty entrou Morty Desejo-te ser melhor das shorts Para aquilo que te vai acontecer a seguir Por favor é reparar o barco Bem vindo à minha tripulação E tu não me roubes A minha função Olha que é preciso duas pessoas a reparar agora É Está tudo bem então Eu sou o carpinteiro na vida real By the way KitKat Então é assim Tu para te curares é no H Ok E não precisas de ir buscar eles a lado nenhum Isto tipo é alto Isto é uma garrafa que vai enchendo Ele só enche até determinada altura Depois tem que dar Richards Ou Will Estás a ver Tu vais ver quando carregas no H Para te curar A garrafa do H vai começar a descer Quer dizer que tens zil ou não tens Estás a ver Pronto Depois para reparar É com o Emmer Com o martelozinho do 5 Sim isso eu já fiz Eu vou reparar isso tudo já fiz Pronto é Outra cena Ah Mas imagina Isto o que é uma coisa a dar recall para o barco Não é? É Então qual que é a diferença entre usas um portal Ou dares recall? Ah O portal é mais rápido E é mais rápido se tiveres tipo Parado no mesmo tempo Ok Ok Vamos para aqui Para aqui Já começou e ninguém abriu-se nada Bora, bora Carrega, carrega, carrega Isso Bora Como é que é a struggle? Pronto Agora é assim Objetivo número 1 Alguém tem que pegar no barco E começar a levar o barco para outras ilhas Eu já estou nesta ilha Deus Pronto O resto Alguém que leve o barco É o Keith Cat Está aqui no chest Está aqui no chest Não é? Não é? Não é? Não é? É alguma coisa? Melhorias Melhorias e uma meicano Melhorias e uma meicano É Bem, peguem as merdas Eu vou a nada para a outra ao seguir De preferência não levem flechas Que é tipo inútil Está aqui o portal desta ilha Já alguém pegou no barco? Estás a pegar? Tu ir para este Vou-te marcar Eu marcar uma localidade Olha, vem para aqui Oh Keith Cat Estás a ver o cinto amarelo? Estás a ver o cinto amarelo? Vai para lá Só aqui no chest? Ou há mais? Há aqui este Onde eu estou a ir Estás o amarelo, não é? Como é o chest aí? Foste a nada? Fui a nada Trove a onda Bem, já tenho Ya tenho um facalhão Olha, o meu jogo crachou Acho eu E e ai, ó meu jeu crachou Fábio, se é a primeira vez Que isto não acontece Oh Fire Como é que estas a nadar tão rápido? Olha crachou Eee... Épá Normalmente, eu faço o ATC fizicic Sabes? Agora, sério? Há alguma forma de andar mais rápido? Bem, eu estou a clicar no shift, não sei. Não sabia que funcionava a nadar também. Olha, aqui é um arno. Sim. Mas acho que o... Eu crachei. Espera aí, vou tentar entrar outra vez. Ainda estás aqui pelo menos. Espera aí. Pois tu estás no jogo. Estou com a cena cheia. Tu fostes ao chest QG? Não. Estou com a cena cheia. Estou com a cena cheia. Ah, está aqui. Já vi o chest. Espera aí. Mas abre o chest na mesma. Isto é Battle Royale, sim. Não percebo porque o jogo me está a canchar. É estúpido. Só quero o cotelo. E está aqui duas armas vermelhas. Um lançador de bombas que eu acho que é bem bom. Eu vou pegar nele. E está aqui uma arma de encaixa. Leva as minhas... Já tenho as minhas 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 Puto que estranho, nunca me aconteceu isto, nunca crescei no Blazing Souls, é a primeira vez. Está aqui uma sniper, estão aqui armas, bebo hoje. Depois eu pinguei o sítio do chest e eu acho que estava ali uma melhoria que ninguém apanhou. Temos é poucas balas. Como é que se usa as melhorias? Tens que chegar ao pé do sítio. Agora este barco num sítio de uma ilha qualquer não? Em que server é que vocês estão? Diz-me aí rápido. O que está acontecendo agora? Spectre, obrigado pelos nove meses. Obrigado pelo Prime, já estou a entrar. A melhoria de bomba nós não podemos usar isto, bem não? De bomba? Podes usar todas as melhorias. Podes, podes. É ao pé da bomba, chegas lá, right click. Vocês são qual? O Skurboot está fechado. Está close, esqueçam, saiam daí. É melhor dar leave. É. Porque está close crew, não posso pôr isso em close crew. Tenho que dar open. Foi bem triste. Nós estamos devolvendo bem. Podes mesmo, olha, rip. Devemos estar bem a outra vez, não se preocupe. Pá, é a primeira vez que isto me acontece, Bruno. Nunca me aconteceu isto. Olha só uma cena, o que é a bomba? A bomba é a cena para a água. É tipo a cena para dar a água. Ah, dar a água, ok, ok. Bomba da água. É, eu também acho que tem isto em português. Como é que eu mudei isto em português? Chega a boa idade. Controlo. Nunca mudei. Vamos? Já, mas... Há as tonalidades créditos. Faz sentido. É ao lado das tenições. Em cima. Portanto superior esquerdo. Olha, vamos entrar neste. Ah, é. Tá. As quatro agora revendo. Ó, pessoal. Aí do revendo. Olha, tá aqui malta nível 47. Tem que ser bom, hein, malta? Já não me chegam aos tonalhados, né? Fácil. Fácil. Meu malta. Tá aqui uma minoria. Uma minada. Aqui é uma fama. O que é que tem a dizer sobre o orçamento de estado? O que é que eu tenho a dizer sobre o orçamento de estado? O que é que eu tenho a dizer sobre o orçamento de estado? Ah, bro, olha, sei lá. Estar em uma área de volta Está de agora ou daqui a meia hora Olha, humm... Sim, vamos aqui Não, vamos a tarantsefall Estamos lá depois... Eu vou já para aquela ilha mais longe Em Forgotten Temple tínhamos 2 juntos Mas isso é problemático Alguém que leve o barco e eu já sou tanto Só que me marque os YouTube Leque o barco Marque o YouTube Ok, espera aí, já te marco Eu em termos de direcções não sei lá muito bem Olha, eu... O que é que abre o chat? É Brero, foi um gajo, está aqui um gajo Eu não tenho armas mesmo, estou fodido Eu também não tenho armas Ah, está atrás do arca, dá-me para tromba F***, andamos aqui com gente Eu tenho uma arma... Merda, mas tenho uma arma Eu tenho uma arma... Merda, mas tenho uma arma Olha... Oh my god, temos de voltar a barco Vamos lá, vamos a nada Vamos a andar, é mais rápido Vamos a voltar a barco Olha só, tenho uma picareta Eu... Eu continuo a dar o luto, vocês... Matei o gajo Daqui a pouco É... Não estou com medo, mano Este gajo joga muito... Morri, não tinha balas E fui burrinho por cima Ah... levámos com os gajo estraiardas logo do inicio Estão dois, estão dois Ah... levámos com os gajo estraiardas logo do inicio Não há aqui nenhum TP. Acho que vamos perder. Vocês não estavam muito prontos para isso. O gajo morreu. O gajo morreu. Tirámos a rolha. Eu não tenho arma. Morreram os dois e tirámos a rolha. Tirámos a rolha? Pusemos a rolha e estou a tirar água. Eles também não têm armas. Eles vieram aqui de... Garrafa. O barco deles não estava aqui perto. Tirem o barco daqui. Não vale a pena ir a esta ilha? Espera aí, bro. Eu deixei-o todo na cena do Edgar. Ah, estou a ver o barco. Estão ali em dois barcos. Mas não vão para ali. Vamos para o Forte, acho ou não? Espera para aquela aí. Para Lunar's Land. Tem lá dois chests. Não, 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 não. Está muita gente indo para lá. Pô, dormíamos tipo... Peste da dona aqui. É, não tenho arma nenhuma. Eu vou ali ver se tenho armas. Temos um marco à frente. Pronto, eu acho que era melhor ir para o Forte. Ou não? Os gajos não têm para... Vamos para... Vamos para... Onde é que nós temos? Ok. Olha, vou para um do Chip and Go. Os... Não pinges. Não pinges. É para mim. Vai para aqui. Se calhar. Não consigo marcar, foda-se. Vai para... Abre o mapa. E vai para... Uh... 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 Buccaneers Way. Está lá um excesso. Estes quebrões já arretaram os excessos todos. Eu vou saltar aqui. Tu, tu vais para... Buccaneers... Uh... Coice. Eu acho que ainda há lá um excesso que não foi aberto. Os excessos que não foram abertos têm um X, não é? Eu marquei um excesso. Mano, não estou a ver onde é que é Buccaneers... Nunca era antes para aqui. É tipo, imagina... É Buccaneers ali um excesso e... E depois está também perto de outra ilha com um excesso. Tratem de apanhar merdas para o barco, polícia. Ah, eu estou a tentar. É, eu estou a apanhar isso também. E levem já. Sim, o... 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 Backpack upgrade, não é? É, isso está a jeito. Milharias também, malta. Ficamos sem boas. Há milharias e ainda não encontrei nada. Já tem outro barco? Está aqui a minha área à frente. Mas no sítio de que eu disse? Não... Eu sei. Já estão aqui... À minha frente. Olha aí... Podemos ir para aquela ilha que é... Aqui onde eu marquei, onde tem um tesouro, ou não? Se tiver um tesouro, é para ir. Isto está muito complicado aqui. Os tesouros já foram todos abertos, mano. Eu já andei de ilha a ilha, já... Já foi tudo, já foi tudo. Como é que eu sei que o tesouro já foi aberto ou não? Mano, não sabes. Tipo, é chegar lá e ver se ele está aberto ou fechado. Tem um sniper. Pá, não estamos muito mal, mas precisamos de mais madeira. Agora... Eu tinha... Eu tinha a ver o que é que saia já. Olha, eu tenho aqui... Uma melhoria, finalmente. Precisamos de mais madeira, malvita. Melhoria de quem eu ainda precisa. Se calhar vinhas tentar afetar com alguém. Hum... Não. É esta rate no jogo e não se afeta. Queria ter ido dar ali a cima. Eu tenho madeira já. Pena estarmos contra vento. Sim. Também são só 4 barcos. Temos um barco atrás de nós, Dom. Eu vou voltar para o barco que eu já estou full. Ok. Despeja as tuas merdas aqui. KitKat, leva para aquele sitio. Ainda há aqui cenas no Forte, by the way. Cenas tipo base. Leva para onde está. Eu vou voltar ao pinho azul. Please, bro. Bora. Vamos faltar com vocês também. Tchau. Ok, aqui parece que ainda não viam. Não apanhei as flechas. Vai doer. As flechas não vale a pena apanhar. Achou. Pelo menos só para cross-loose e essa merda toda não... Há muito tempo. Eu vou aqui para cima. Melhorias aqui. O que é tanto chefe? Eu vou aqui para cima. Ok. Eu vou para o lado direito e vais para o lado esquerdo. Obrigado. Ou então não forças para vir do lado. Nice. Melhorias aqui no chão? Tu tens... Estás fulé? Não. Os outros gás estão a chegar aqui. Se virem alguma arma azul sequer digam-me. Acho que eu acho que tu não disseste. Olha, está uma cena na água ali ao fundo. Olha ali ao fundo. Estou a vê-la daqui. Estás a ver ali ao fundo? As gavotas? Ah, estou. Estou ali. É para ir lá? Se tiver espaço vai lá. Eu tenho. Não tem, não tem. Tenho melhorias de rola. Já já já. Ok. Então vai... Eu... 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 Leva já para agora. Leva para esta. Para onde? Para onde está o marker azul. Ok. Encontrei uma repeater azul, está bom. Para mim está ótimo. E eu estou com uma stepper. Só precisava de uma melee de a milho e weapon. Só precisava de uma melee e weapon, bro. Precisava mesmo de uma melee weapon. Vem aí gajos! Eu vou para o barco. Tenta evitá-los, se precisares de mim chama-me. Eu ainda estou a levantar a âncora. O problema é esse. Bora, 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 levanta-te aí. Onde é que está o chest? Já as não dispararam, já as não dispararam. Onde é que está o chest, bro? Já temos 700 de madeira. Chest fechado, preciso de sair daqui. E 200 bolas de canhão. Rolha e bomba, vou lá abaixo para o melhorias. Estou nas gavotas. Estou no barco. Tem tudo, tem tudo, tem tudo. O que é que podemos dizer que temos no máximo? Bomba. Bomba já está. Olha já está. Já. Quebra de estante. Falta canhões. A âncora está lá no máximo. A âncora falta uma ainda. Ok, já estamos bem malta. Precisamos da era de canhões agora. Eu não devia voltar para trás. Esta zona não está fechada. Devias, devias voltar para trás sim. Esta zona aqui está com luto. Alguém pode puxar a âncora? Sim, vou apanhar o luto daqui. Puxa tu, Kit. Isto és tu que puxas a âncora. Ah pois é. De roubar o luto a um gajo que veio cá. Sim. As gavotas. E dava tipo a tirar o luto enquanto eu estava a atirar. Como é foi? Eu estou no máximo. Tem que ir buscar o excesso daquela ilha. Olha. Eu estou dentro da... Ok. Eu acho que tu és suposto estar aqui dentro. O que? O que? O que? O que? Deixa-me chegar. Deixa-me chegar. Já foi aberto. Ok. Isto é melhor. Estão aqui pistolas e essas merdas, mas eu não tenho nada de jeito. Isto já foi aberto. Isto é melhor. Tem que ir para o barco. P***, duma pistola a tenho, pá. Sim, eu tenho que ir a pegar o barco. Ah, vai ao barco. Os barcos estão aqui à nossa direita a fight-ar. Não posso perder, não posso perder. Não preciso esta pistola para parar o barco. Mas é isso mesmo, caralho. Ok, tenho melharia de canhão. Obrigado, FIND! Obrigado por cinco meses, p***. Ok. Um me de fogo vai dar o aluguel. E depois vem a cena que eu acaso vou mandar para desse lado. Temos em madeira e em balas de banhão estamos bem. Olha está ali outras coisas mas eu vou até lá. E os gás estão a ir lá também. Faz mal. Estamos bem, temos 900 de madeira. Temos Karen Balls até dizer chega. Não tenho nenhuma arma em mil e dejeito. Ok estou a ver, estou a ver, estou a ver. Ok preparem-se, Karen está à direita. Podes largar KitKat. Já estão gásos aqui. Já temos aqui um barco. Karen está à direita, preparem-se. Direita, direita, direita. Estão dois barcos a você. Eu estou a ir, acho que é outro. Aí já apanhado acho. Vim bloqueado. Continua, continua. Direita. Foda-nos. Agora, agora malta, direita. Agora, agora malta. Direita. Eu entro no barco deles, eu entro no barco deles. Vou puxar a âncora, ajudem-me a puxar a âncora. Temos um barco a ver contra nós. Oh mano, eu entrei dentro de... Foda-nos, foda-nos. Foda-nos, foda-nos. Foda-nos. Foda-nos, foda-nos. Foda-nos, foda-nos. Olha, estes chamas são traherdas. Nível 47. Ok, dê-me um segundo. Agora, direita, outra vez. Estou cá. O que é preciso? Quem és da direita, filho? Despara. Preciso que te espais contra este gás. Ok. Será que eles vão saltar? Estes são os gás que eles vão saltar. Está aqui o mesmo. Está aqui o mesmo. Foda-nos, como é que estes do olho acertou, bro? Eu não tenho nada. Há um deles de água é a sua. Está aqui o mesmo. Matem-nos. Eu estou... eu morri. Estamos fodidos. Isto é uma malta que é muito experiente, bro. Sim, na verdade... Estamos fodidos. Estou com uma sniper. Estamos a jogar com uma malta muito experiente, bro. Vamos juntos para dentro. Está, é justo. Vamos jogar o melhor. Estou fodido. 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 Os gás bloquearam-nos logo os canhões. Sim. Sim. Podem sair. Mano, eu estava com uma sniper. É só um problema mesmo. E estamos com uma equipa de malta também. Há duas pessoas, pelo menos, estão a jogar agora pela primeira vez. É normal. Segunda, segunda, segunda. Respeito. Vamos. Nós tínhamos ângulos. Esperámos uma e eles colocaram logo os canhões. Era normal. Apanharam-nos mal ali. Apanharam-nos muito a mal. Vamos. Vamos. Jogar, 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 jogar. Os gás não sabiam o mesmo o que é que são. Quero se eu vou matá-los. Agora a próxima vez que eu os viro. Olha, tem quatro baús por abrir. Isto é bom abrir ou não? Não. Foram os gás que te mataram. Pois. F-dip, putz. Aqueles gás jogaram pra caralho. Eu ainda entrei e espertei um headshot num. Mas depois não deu para concretizar. A minha cena foi. Eu entrei dentro do barco dos gás. Acho eu. Quando fui às gavotas. Os gás começaram mesmo ao meu lado. Fui à rolha. E depois houve um gás que matou-me logo. Tipo, headshot. Com uma shotgun. E depois... No barco. Estava com o sniper em milirantes. Que era impossível. Impossível não é, mas é difícil. Olha, como é que é a forma mais rápida de tirar as correntes? É bater no canhão. Sim. Ok, mas... Não é com o martelo. Tem que ser mesmo com a garrafa. Ou com a picareta. Ai, ai, ai. Estava a fazer bem. Não, não. 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 Eu tenho um tombo bocado a cagar para as XP. Não sei se já percebeste isso. Ah! Popcornz não está. Ei, diamantes, armas, vistas! Mano, eu canto tão bem. O que é que a gente vai dar compilidade? Ah... Ah... Sim, é melhor aí Bandit Vambora Kid, você sabe a sua missão Ok, tens de levar para o chest Estamos bem longe do chest Só preciso que pinges Já te pinguei Eu sinto que há bem as balas pequenas Que nós não usamos de chico Tipo aquelas verdes As especiais Não pingaste Eu não sei se são boas Está bem, olha ali Está o amarelo Vos tu que te esperaste? Pode ser que não importa isso, não é? Ah, boa luz Eu... 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 eu vejo o emolto a usar as... As das velas É, já abriam Foda-se Não vais a esse, vai à aquele Eu marcado a local Vai ao outro Kid Dá a volta para o outro Acho que não há aqui mais lute Eu vou atar para o barco, não tem nada. Está onde? Espera aí, diz-me só. Isto a gente começa bem, a gente começa bem. Está muito frio. Barco, passa ali, não passa? Passa, passa. Eu vou já saltar. Vou ver se encontrei aos chest. Oh, já aqui, gajo. Eu estou disparado para mim. Eu sei, bro. É o que eu estava a dizer. Ai, tem as skins dos... dos esqueletos. F***. F*** Pode parar aqui ou não? Ou é só deixar aqui alguém? Ah, não. Vou deixar só alguém e basta. Eu saio aí. Peraí. Tô a spawnar. Eu te ensino e fico no barco. Podes ir comigo. O Kid vai para aqui. Aliás mentira vai para aqui. Para o amarelo. Já viste os gajos? Ainda não vi ninguém. Imaginem que Uber já havia no tempo dos piratas. Aqui nesta fase tem que ser assim. Claro mano, mas eu gosto de fazer isso. Aqui é o chefe. No final vou-te ter conta, mas de resto está tranquilo. Abriste? Está onde? Está aqui. Estou nele. Tem aqui melhoria de cabestante e melhoria de canhão básico. Apenha isso tudo. Apenha isso tudo. Onde estás? Ou não consegues? Ui que lindo. Já apanhei uma coisa que eu queria. Olha! Mara Melee, não é? Tens aí essa... Eu deixei uma para trás. Já sei que eu apanhei. Eu estou atrás de ter visto que não estou vendo como estás. Eu quero isto. E não tenho nada de jeito. Não vou. Não vou. Não vou. Acho que estamos os trazidos para o meu silêncio. Não agradecemos. Não sei o que me está a irritar mais. É não haver um único teleporte para outra ilha daqui. Oh sim. Eu vou para aquele outro lado. Vou para o Kraken no equipe. Vou lutá-lo ao Kraken. Chato! Não. Vamos. Agora? Eu vou para outra ilha aqui para o Kraken. Acho que deve haver ali para a extensão. Onde é que está o teleporte para o barco? Nós já vi isso ali. É, está aí atrás. Eles já andam a mocar uns com os outros. Eu vou passar ali por baixo da gama e vou continuar a andar. Não. Podes-te deixar estar aqui mesmo. É? Ah não. As minhas bolas que tinham de verdadeira. Podes ir ali para cima se quiseres. Não sei o que? É que em Kraken no equipe há mesmo muito loot. Por isso podes-te deixar estar aqui, Kid. Ok. Ok. Tem mania. Ok. Não são os mesmos gás. Sou só perna de pau, o meu. Sou só perna de pau. Põe depois um canhão à frente. Um canhão à frente. Mal. Ah, comecei a usar mais as balas especiais. Por acaso isso dá bem da jeito. Nós não estamos a usar muitas balas especiais. Sim. É só se tem que não ter. Acho que está aqui uma melhoria. Está aqui um teleporte para outra ilha. Não, não tem silho. Estás doido. Se quiser ir para outras ilhas pode. Onde é cá? Pegue esta arma. É boa. Onde é que eu vou acabar-te? Está aqui uma máquina. Está aqui uma máquina. Está roxa. Esta é roxa. Onde é que está? Está aqui ao pé de mim. Aqui atrás. Ao pé de teleporte para a ilha. Não há boi de loot. Não há boi de loot. Aqui. Pistola de padroneira quadrupla. É isso. Estas melhorias não podem ir nos chests, não é? Não. Tipo, nos chests não. Nas caixas. Há boi de loot em Kraken Keep, malta. Venham para aqui, por favor. Aqui também há boi de loot. Tem um bocadinho de B. Eu estou a ir para o bar. Não estou a gostar muito. Eu estou a ir para o Kraken. Melhoria de canhão. Tenho uma. Mano isto tem um monstro aqui dentro. É o Kraken. É o Kraken. Faz sentido. Não se esqueçam é de meter logo as melhorias. Assim que voltarem ao barco. O gajo mata-me ou não? Ah não. Ou só o gajo não? Ah, ok. Olha o barril explosivo. É para levar ou não? Sim, traz, traz, traz. Ah, aqui não é como no sótão, creio. Ah, o que estou a fazer agora? Eu acho que não há ninguém ainda. Caraca, nós fomos todos... Ah, eu estou com três melhorias de canhão. Traz, traz isto já para o barco. E dá nos três canhões uma diferente. Que é para termos espaço. Não apanhem o peixe se não tiverem nenhuma arma de peixe. Eu estou a apanhar o peixe. Isto é que é gativo. Achas? Claro. Olha, está aqui uma arma de peixe, achou? Olha, então traz isto. Isto é o B. Ok. As florestas é que não vale a pena. Bem, estou cheio e vou para o barco. Ok. E mete logo as melhorias. Não te esqueça disso. Eu estou aí nesta ilha que também estás. É que houve uma vez que eu esqueci de meter. Eu havia de meter com elas. O vencedor da V610 é aquela chavala. Acho que é Mariana lá. Aquela chavala. Temos muita madeira. Ah, melhorias de canhão. Estamos muito bem já. Pode chover. Mete o 3 em diferentes canhões ou mete tudo do mesmo lado? Mete os 3 em diferentes canhões. Ok. Eu acho que já estamos fixos. Está aqui mesmo muito de loot, Walter. 580 de madeira. Vocês já lutaram isto tudo? Aqui em baixo? Temos 300 de pulas que tem ele. Estou em Kraken Keep. Ah, ok. Estou aqui, pai. Estamos bem já. Já está tudo de loot. Já leva o barco para algum lado. Temos 292 madeiras. Não é preciso, acho que estamos bem. Já não há melhorias nem nada. Está tudo ok. Está dando de queda neste jogo ou não? Não, não. Não. Podes-te mandar onde quiseres. Feliz mesmo. O que é que fazem as de armadilha? As bolas de armadilha? As bolas de armadilha? Nem sei o que é isso. Canhão de armadilha, as verdes. Ah, não faço nada. Acho que é aquelas que bloqueiam os canhões, acho. Ah, isso é os anticanhão. Não, isso é anticanhão. Não, as roxas são as da vela, não? Pá, ainda não vi, foi uma sniper, bro. Queria ter uma sniper, ainda não a vi. Está aqui uma. Onde? Ah, onde eu marquei. Marca, marca. Como é que marcaste? O azul? Sim, sim, sim. Estás do outro lado da ilha. Estão pensando que ainda não vi nenhuma. Olha, tenho uma miraria de saco. É, vou ter que mudar isto para a portuguesa outra vez. Está tudo de luta, não há aqui nada. Ok, deixa chutar o ping que eu vou lá buscar lá. Está ao pé do barco. Olha, estão gavotes ao pé do barco também, acho. Eu posso ir andando para Rider's Camp ou não? Sim, vai andando para o amarelo. O azul está onde? O que é que está o ping azul? Está aqui por cima. Estava aí uma sniper. Ah, eu não fui por esse lado. Foda-se. Mas é roxa? É roxa, é? Foda-se. Eu vou às revotas. É que eu já estou bastante bem, pá. Estava só mesmo na sniper. Olha, um cotel nice. Olha, cotel é nice, é? Eu já tenho um. Eu tenho isto. Isso é bom vocês apanharem, porque isso vocês matam qualquer gajo com isso. Eu tenho uma espada com espinhos. Não sei o que é que faz. Espera, o quê? Isso é lendária. Isso é lendária, puto. Então... Espada ou... Nem vale a pena usar armas, né? Epá, essa arma basicamente tu acertas com isso e isso cura-te. É espada ou é tipo um bastão? Um bastão não. Olha, está aqui um taco com espinhos. Sim. Eu não quero isso. Eu tenho um hotel. Ok. Ah, shit. Tiraste o barco daqui. É possível. Tens aqui um teleporte para o barco? Sim. Onde eu estou. Já estou no mar. Eu não morro. Estamos a meter água. O canhão é bom, não é? Estamos a meter água mal, tá? Estamos fora da zona, vá embora. Já estou aí. Ok, reparem isto. Foda-se. Queres ajudando o LEM? Kid, vai lá para baixo. Vocês que não conseguem me vir buscar? Queres que eu morro? Onde é que estás? Não acho para morrer. Man, dá o heal e usa o... Não posso. Morri. Estava a ferir. Ah, God. Tinha boa ideia também. E se quando estás quase a morrer, é logo dares o Q, meu? Logo. Não conseguia, não conseguia. Nós estamos seis. Não te preocupes. Eu estava no meio da água. Então, e dá para usar o Q no meio da água? Dá, mas demores muito tempo. Ainda perdi a vida a chegar lá. Para perder uma maioria de canhão é que eles... Estamos afedidos porque não temos o LEM como deve ser. Temos dois canhões à frente. Ah, as balas de armadilha... Olha, o Lumberto está a dizer que as balas de armadilha é quando mandas aquilo... Deixa a âncora dos gás. Ah, é? É. Ok, os gás estão a sniper aqui. E as anti-cannon são aquelas que metem as chunhas, não é? Ah, é. Dessas é boa para nós iniciarmos logo. Ok, olha. Estão a ver aqueles gás ali parados? É mesmo ali que vamos. Bora. Deixa-me ir ao lado. Onde? O que fazes-me pingar? Em frente? Olha ali em frente, o barco. Ah, é. Vá-las para a direita, por favor. Estamos todos no barco? Estamos. Aqui elas estão. Estou a cair. Toda se cair. Estou a carregar no T. Chegas cá antes. Uma delas já está. Já estou. Uns dois canhões de frente também, é? Não se preocupem. Carreguem já os canhões todos. Já fiz. Ok, eles estão a lutar contra dois. Ok, eles estão a vir para nós. Canhões da direita, rápido. É, eu tenho que ir buscar bolas. Ah, foda-se. Eles viraram. Acertei. Acertei. Ok, malta. Já não estou no LEM. Alguém vá ao LEM, please. Por aí. Estão bloqueados. Estão de baixo. Estão desbloqueados. Eu. Estão desbloqueados. Preparem-se. Vão ao Bomber. Vão ao Bomber. É para salvar, Che. Ah, não. Cuidado com o Bomber. Direita, direita, direita agora. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Direita e esquerda? Acho que estamos bem longe mesmo. Acho que não temos ângulo em nenhum dos. Olha, nós estamos a sair da zona. Eu sei. Eu estou a ver. Estamos a... Para a água? Alguém que fique sempre cá em baixo, acho. Acho que é melhor se trata. Foda-se. Esquerda, 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 esquerda! Meu jogo cresceu? Oh, agora. Esperem que ganhou meu jogo cresceu? Isso está a acontecer, ué. Estamos a ver, ué. Aqui estamos. Temos que sair daqui urgentemente. Este gajo está a saber acertar. O que é? Foda-se, bro. A merda dos bombars, mano. Temos um bombar diretamente atrás de nós. O que é? Ok, levantem meu encor, rápido. Tenho levantar. Estou bem em baixo. Estou bem em baixo, podem subir. Estou bem em baixo. Estou bem em baixo. Vai nos bater, vai nos bater. Vai nos bater. Estou a subir. Está aqui um gajo. Eu morri. Dois. São dois. Desceram agora, são três. Como, bro? Epá, foda-se isto foi a de shock. Foda-se, tu vai em baixo. São três, são três. Entraram, desceram. Isto sem o Fire agora vai ser muito afedido. Ah pá, não sei Dani, não faço ideia. Isto hoje não está a correr muito bem, malta. Pronto, velho, rip. Estou a fazer o que sei, o que não sei, o que consigo, o que consigo. Como é que eu volto a entrar? Já me bataram, bro. Foda-se. Pá, vão para eles de melee, meu. Eu estou no upper deck. Já saltaram, já saltaram. Saltou, saltou. Estamos no deck de job, peraí. Não consigo ver agora, estou morto. Pá, é um que deve estar com os slotos. Eles estão aqui ao lado. Reparem o barco, reparem o barco, dê aí a bomba. Vamos atentar. Estamos atrasando! Está atrás de buracos, está atrás de buracos. Temos que sair daqui, foda-se. Play, servers... Europa... Dá a bomba, dá a bomba. Alguém me consegue dizer quantos estão aqui? Ah, o teu loot está aqui. No barco ainda. Join, é este? Estão aqui as tuas armas. Como é que se chama o barco? Estão 14 pessoas. Scorbuto. Está aqui um gajo, está aqui um gajo. Morreu um gajo. Ok. Scorbuto está aqui, join. Ah, não sabem mesmo o que é que são. Caralho! Bora mapa, temos de sair daqui. Eu já cá estou. Está muito afetido. Temos que andar afetido por enquanto. Nós damos madeira a costa também. Estamos a ser trucilados. Cá à esquerda. Estou aí. Temos madeira? Temos de dar uma... Vou-vos dar a esquerda melhor. Espera aí lá, deixa eu apanhar balas. Vai reparando, Kit. Se precisares de ajuda, chama-os. Estou pronto. Esparem, malta. Esparem para eles. Aquilo é da Playboy? As bandas deles? Acho que... Ia, doé? Estamos a ser Wada Fox. Ah, o Kit precisa de ajuda. Venham cá. Não, não. Estou tranquilo. Estou tranquilo ainda. Ainda estou tranquilo. Ainda estou tranquilo. Ainda estou tranquilo. Ainda estou tranquilo. Já não tenho um bairro a longe. Preciso de dar ele. Já não tenho um bairro. Olha, outro barco. Temos aqui um barco. Evies. Ainda estou tranquilo. Ainda estou tranquilo. Não tenho Evies. Salta-te ou quem é que salte? Quem é que salte-te? Eu salto-te. Eu vou continuar a dar. Tirem o barco daqui, tirem o barco daí, concentrem-se, reparem o nosso barco e tirem o nosso barco daí. Uma bola de canhão, estava aí para o lem. Está cá um gajo, está cá um gajo em baixo, está cá um gajo em baixo. Ok, o barco está à deriva, foda-se nos estão fodidos. Ok, malta, concentrem-se, calma, vamos ter um calmo. Morreu, morreu, morreu. Eu estou a separar. Nós estamos aqui, vai dar buracos. Dois segundos, estou a separar, vou já para baixo. Matei? Tu anda a separar. O que é melhor, Chi? Uma Butcher's Night ou um Qtel? É, Butcher's Night. Bora, malta, reparem o barco. Eu já voltei e roubei-lhes átomos. O Peter está a chegar. Bem jogado. Estamos a ficar com um boi da pouca madeira. Ok. O barco deles está aqui outra vez. Calhos da direita, rápido, recomponham-se, calhos da direita. Ah, dá-me um segundo. Aí. Descobri. E aí. É bem, estou quase assuro. Quase assuro, não estou mesmo a fazer. Poder mudar direita? Eu consegui uma melhoria qualquer. Aponham-lhes oules, aponham-lhes oules. Aponham-lhes oules, rápido. Pode acertar, estou sem arro. Já não tenho, não tem. Trás lupes. Estamos a sair daqui. É este Bomber da pisa. Aia mano, matou-me outra vez com o Bomber mano. Foda-se. É preciso alguém ir lá para o Bomber mano. Que é este? Que lá vai eu? Que eles não ganham uns gays. Continuem a aguentar. Precisamos de pressão, precisamos de canhões, bro. Precisamos de canhões neles. Que é? Que és que eu vá a eles ou não? Alguém que vá ao Leme e Virtude. Dê Anchor e Virtude. Vira tudo agora, Anchor, Anchor. Vira tudo e dá Anchor. Eu vou dar Anchor. Ok, preciso de um gajo lá em baixo a reparar. Com o Kid. Mano, eu estou tranquilo, eu estou tranquilo. Ok, deixa eu mirar o Dentro. Eu... é tudo. Já estou a levantar Anchor. Ok, temos canhões da direita, rápido. Esperem para eles, caralho, temos Anchor. E o Morty com o Kikado do server. Bora mal, tio. Bora. Ui, este é heavy. É tão bofetido acertar nele, cara. É tão bofetido acertar nele, cara. É tão bofetido acertar nele, cara. Estou a virar para a esquerda, não? É que esta merda... Isto dos Boomers é tão broken, bro. Eles vão ficar sem heavyballs. Eles vão ficar sem heavyballs. Sim, mas quem é que aguenta mais? Estes heavyballs deles são as moças. Sim, mas quem é que aguenta mais? Estes heavyballs deles são as moças. Alguém vá além. Alguém vá além. Alguém vá além, por favor. Vou além, Vegas. É para onde? Estou com o outro. Estou com o outro. Estou com o outro. Estou com o outro. Ok, reparem as Shales, reparem as nossas Shales. Está a superar a vida e ele é... Ok, preparem-se agora nos cairos da esquerda. Põe os gás na esquerda, rápido! Eu estou quase a morrer Eu estou quase a morrer Kidd Ok Continua Canhões Preciso tanto de madeiras Preciso mesmo de madeiras Bora Continua Os canhões da frente Eu não estou a ver os ninhos dos gajos Ninguém está a fazer nada Os dois gajos estão no up deck Estava a reparar as velas Tem um guide para o barco Está a subir agora Abyss Abyss Está morto Eu já não tenho algo Estou aqui Ninguém vai falar deste aqui o monstro Eu já não tenho ângulos neles Bora vou dar a coisa Angulo de lado Ajoel 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 Este barco parece um ralador de queijo Vou continuar Vão ter ângulo do lado esquerdo Ok Eu já estou no pinhão Eu não tenho ângulo Fora-se Os gajos estão a andar a volta Ajoel Ajoel Foam наш Ed shot Um Ed shot what the fuck Morri Matássio Ele mandou um Ed shot nos corners Eu acho que não o matei mas eu morri Ok eles estão a ficar muito mal Ok preparem-se agora a esquerda Acordem-se agora a esquerda Eu não posso tomar Está aqui outro barco Oh lixeto Cura-te, faz favor. Eu tenho um vestirado aqui. Reparem o barco, dois gajos lá em baixo. Rápido. Está um gajo por cima de nós, bro. Está no barco, está no barco! Mata esse gajo! Ele está na rola. Vou tomar-me na rola. Não o mata. Morreu, morreu. Repara aqui, repara aqui. Morreu, morreu. Olha, ele tinha apagades, achou. Eu estou reparado, eu estou reparado. Estou a chegar dois gajos, ti. Pode ser agora. Reparem o barco, reparem o barco. Está aqui um gajo. Eu estava sentindo! Matou, morreu um. Morreram os dois, morreram os dois. Bora, malta, concentra isso, malta. É só pump. Isto praticamente é só pump. Vou dar pump outra vez. Escolhem os corpos que eu já tenho um bad a menos. Eu... Tenho um bad a menos, senhor. Estou a depositar tudo. É isso que estou a fazer. Tem pump, tem pump. Pump nisto, malta. Dê apagades. A âncora está down, aqueles gajos estão sem balas nenhumas, bro. O bomber. Ok, canhões, reparem-se agora. Estão aqui apagades, estou aqui apagades. Canhões da esquerda, rápido. Preciso de dois gajos cá em cima, malta, rápido. Agora temos que atacar. Já estamos ganhais. Preparem-se agora que vamos bater. Estamos... Estamos bem. Queres vendo? Bora, vamos parar. Parei-vos o barco. Queres da esquerda, rápido! Estou subido! Estou... Estou... Tenho ango. Foda-se. Já não tenho ango. Vou subir. Está um gajo em cima, está um gajo por cima de nós. Está o sniper outra vez. Filha da puta, mas... Ah, mas nem consigo, nem tenho range para ele, bro. O que é isto? Eu... Eu vou lá te ir. Eu... Eu estou lá te ir. Estou de ver. Estou a ver. Eu... Ele faltou acho eu. Eu já salto. Eu ainda estou a ver. Está a ver. Estou a ver. Estou a ver, cara. Pero, se calhar, acho que temos angopeitos aqui, não? Calma. Vamos parar aqui. É melhor ficarmos parados. Eu estou a matar-o. Eu o matei. Calma, não disparem. Sem querer, sem querer. Eu estou a voltar. Como é que está a zona? Estamos bem. Ah, ok. Ok. Temos um barco atrás. Vou virar. Levantem-me a ancora. Ajude-me a levantar a ancora. Nós devíamos dar sempre a frente. Agora, agora! Canhões, canhões, canhões! Canhões? Estou do lado de esquerda, do lado de direto. Acertei num. Estou a acertar nos gais também. Eu estou a mandar os peixes. Vou entrar eu. Morri e está um no barco. Está um no barco. Está um no barco? Ah não. Ainda matei um gajo. Matei um gajo e ninguém. Ah, ninguém no barco. Estes são outros. Estes são os restos de outros. Porque eu estou aqui a procurar. Isto está tão fúrido. Ok. Tirem o nosso barco daqui. Rodem o leme. Rodem o leme para fora daqui. Bom peixe. Pum, pum, pum. Também! Estão que esquecendo da Pum. Os gais ainda têm bal dass. Os canhões estão todos carregados, não é? Canhões de frente, canhões de frente. Inclusive os canhões faltam. Esquerda, direta, direta, direta. Direta, direta, direta. Ok, não meta mais oules, está bom. Esquerda agora, esquerda agora. Vamos passar rentes a estes. Ok. Está aqui uma coisa de ítulos. Ok, estamos todos na zona, é só aguentar. Estou a ver. Esquerda agora. Metam oules, metam oules, metam só oules. Ok. Estás banquido. Já não tenho ângulo. Também não. Desculpe. Tem ângulo. Estás bem aqui. Nós vemos mais os canhões da frente. Ya. É que temos dois, é grande vantagem. Foda-se, agora... Agora tudo é zona, portanto estamos um bocado fodidos. Mas vou mentir. Se estivermos fora de barcos, estamos fodidos. Yep. Bem, pelo menos já não somos snapados. Pá, nós temos madeira para nos aguentar bem. Eu ainda fui roubar madeira aos seus gatos. Ok, preparem-se agora, vou-vos dar anchor ao lado esquerdo. Rápido. Lado esquerdo? Lado esquerdo. Lado esquerdo, lado esquerdo. Tô lá. Preparem-se para esses gajos. Bora, lado esquerdo. Não tenho ângulo ainda. Não tenho ângulo ainda. Tenho ângulo agora. Évis, évis, évis. Ah, eles tinham... Eles tinham um... Coiso. Estartei cinco bolas lá. Matei um gajo com uma puta de uma bala, bro. Temos muitos peixes. Sou bom, sou bom. Como é que estamos aí em baixo? Pump, pump, pump. Pump, pump, pump. Pump, pump, pump. Se estiveres à rasca diz, kid. Eu vou reparar as velas. Ah, para vocês repararem as velas, vocês não precisam de madeira. Vamos levar... Olha, temos gajos à frente agora. Cuidado agora com esses gajos à frente. Usares da frente. Usares da frente. Já estou, já estou. Eu não tenho ângulo. Acertar. Vamos dar o cheiro. Esquerda, 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 esquerda. Esquerda agora, esquerda agora. Eu estou acertando. Caralhos, ma foda. Esses... Esses... Esses canhões. Acertei. Direito para os outros. Direito para os outros. Direito agora para os outros. Direito, direita, direita. Direito, direita, direita. Direito, direita, moustache. Esse até. Não usem a vis agora. Obrigado, Bia. Já estou sem ângulo. Eu vou reparar as velas. Ainda estou feliz, ainda estou feliz. Repare as velas. Repare a outra. Ok. Uma delas está reparada. Temos aqui guys a esquerda também, a esquerda está a passar junto. Malta ajuda, eu preciso de ajuda, cá em baixo. Quem é bloqueado? Eu vou lá, vou lá, vou lá. Ok, vou tirar isto aqui. Os gajos da esquerda. Ok, vou puxar âncora. Um bocadinho da direita, preparem-se para fazer estes gajos. Estão bloqueados por fim. Não estão bloqueados, já os tirámos. Bora, bora, bora. Ok, reparem o Mark. É verdadeira, é a cima dos gêmeos? O que é que tem, bro? Preciso dar ele. Nós temos que ir para cima de algum dos gajos, não. Eles agora estão, eles agora estão... Vamos apanhá-los do lado esquerdo agora, malta. Vamos apanhá-los do lado esquerdo agora, malta. Vou lá, cima. Ah, está bloqueado. Obrigado. Eu vou agora reparar as velas. Olha, um já afundou, acho eu. Ok, vamos ao outro, vamos ao outro. Não era bom ir aos gajos que acabaram de afundar? Estamos agora, vamos agora. Vamos agora aos gajos, vamos para cima deles agora. Carreguem heavy balls. Carreguem heavy balls. Velas para a esquerda. Eu faço as velas. Vamos ficar de longe e vamos fudê-los todos. Uma delas já está para a esquerda. Calma, malta. Estou a descarregar para pôr eri. Eles já se soltaram. Heavy. Já se soltaram. Quem és da frente, quem és da frente? Da frente, ok. Já estou a ver eles. Estes desviaram direto. Oh, eles pararam? Ya. Soltaste tu, não é G? Estes afundaram. Retirou, retirou. Eu vou ir buscar madeira e isso tudo. Vou morrer, vou morrer. Ganhamos! Vamos! Vamos! Olha, para quem fala, olha ali, olha ali a tacinha. Quem é que tem mais pontos de nós todos? Vá! Digam lá agora! Digam lá! Vá! Não pires! Ai, que caralho. Olha ali o monstro! E quem é o segundo com mais pontos? Os segundos. Mas quem teve mais kills antes de ir? Quem fez o jogo com mais kills? Já, quem fez o jogo? Olha lá, o botte ficou em último. O botte ficou em último. Tem-se agora. O reparador. O que era só? Vou mudar o nome aqui de Cat Carpinteiro. Caga no DJ. Vai. Ia sete paules. Vou assoar dentro dos dedos, mano. Ganda King, pah. Obrigado por dar o sabato. Ganda chapéu que eu saquei, bro. Eu tenho 7 paules. Eu tenho 8 paules. Eu tenho 8 paules. Eu tenho 8 paules. Depois vem este gajo dizer que eu jogo com uma malta que não é experiente, ó pá. Foi carregado. Foi carregado. Está calado. Olha, recebi um chapéu da... Do... Do Halloween. Eu vou abrir baus também porque eu também cantei essas roupas todas como vocês. É, eu prefiro a máscara. Imagina. Também recebi este chapéu de ti. É fixe, pude, este chapéu. Mas eu por acaso acho que prefiro a máscara. Também esta vez. Tchau. 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 Tchau.